Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre Isaías 59, versículo 2, que diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Gente, se tem uma coisa que é abominável a Deus, é o pecado. Se tem uma coisa que realmente cria uma barreira, um bloqueio entre o homem e Deus, é o pecado. Você sabe que pecado é a transgressão da lei. E os atos pecaminosos que muitas vezes são praticados, eles são ofensivos ao nosso Deus. Por isso, quando você está em pecado, você tem uma sensação de que Deus está distante. Na verdade, não foi Deus que se distanciou de você, mas o pecado é que afastou você de Deus. Então, toda vez que a pessoa está envolvida em algum ato pecaminoso, essa pessoa tem essa sensação estranha, porque diz o profeta Isaías, As vossas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. O pecado tira de você o poder, tira de você o brilho nos olhos, tira de você a esperança, a paixão, a confiança, a paz, o perdão. O pecado vai roubando de você todas essas coisas. E aí você é tentado a tentar preencher esse vazio de outra maneira, com a bebida, com o cigarro, com a droga, com as festas, com o poder e com outras coisas mais. E você percebe que não dá certo, que não funciona, porque as coisas materiais podem até preencher de certa forma, de forma passageira, mas não preenchem totalmente. O vazio do coração, a necessidade da alma, só Jesus pode preencher. Por isso, a melhor maneira de você voltar a ter paz, a melhor maneira de você voltar a ter um brilho nos olhos, a melhor maneira de você voltar a ter esperança e paz, a melhor maneira de você voltar a ser feliz plenamente, é caindo de joelhos, arrependido e confessar os pecados a Deus. Abrir o coração e contar para Deus tudo o que aconteceu e pedir perdão a Ele. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, Ele vai perdoar você, Ele vai te dar uma nova chance, Ele vai te dar um novo coração, Ele vai te dar uma bênção tão grande, Ele vai dar a você uma paz tão grande que excede todo o entendimento, de maneira tal que logo após a oração, você vai sentir o que você não sentia antes e você vai receber o que você antes tinha recebido e o pecado fez você perder tudo isso. Sim, é possível recomeçar, é possível dar a volta por cima, é possível receber de Deus a bênção reservada para você. Faça isso e seja mais feliz. Amém? Um abraço e muitas bênçãos. Amém.